A pesquisa está muito ligada ao processo de você fazer ciência. E esse processo de fazer ciência, ele começa desde lá no início, quando a pessoa entra na graduação. Você tem as bolsas de iniciação científica e mesmo voluntários. E ela continua no mestrado, no doutorado, no pós-doc, e aí você tem também os professores, e tem também vários níveis que você vai crescendo nesse processo. E todo mundo colaborando junto. O interessante da universidade é que ela não se fica restrita em si mesmo. Esses pesquisadores estão ligados em colaborações internacionais e com outras universidades e institutos de pesquisa no Brasil. Um aluno que se dedica especialmente ao mestrado e ao doutorado, e tem uma bolsa para fazer isso, é uma dedicação exclusiva. Ele passa o dia inteiro pensando lá em como fazer pesquisa, em desenvolver uma nova coisa, em desenvolver uma solução para um problema. Essa solução para esse problema, às vezes, ela pode parecer que não tem um uso ali imediato. Mas lá no futuro, ele vai ser uma peça, pode ser uma peça-chave para uma outra coisa, para coisas que estão ali no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto